Você vê problema na frase A corrupção é algo deplorável? Claro que há problema, por quê? Porque algo é um pronome indefinido. E o pronome indefinido é o quê? Ele é vago, tá? Pelo amor de Deus, filho de Deus, tire esse algo da frase. Quer ver? A corrupção é deplorável. Não precisa do algo, tá? Isso vale pra algo, coisa, trem, trem, né? Do mineiro. Mas eu não vou escrever trem, né? Pelo amor de Deus. Trem, troço, tá? Os campeões são algo e coisa. Na sua redação, jamais. Tá bom? Cíntia Chagas. Beijo.